Voltando lá, anda aí o nosso amigo Yasmin, ó, vou parar no momento certo, ó, o zero ali, ó, tudo, ó, dropou bem, ó o braço, ó, não tá deixando você virar que nem andar pra trás, o braço tá te atrapalhando muito, muito esses dois braços aí, você vai ter aqui, fazendo um trabalho de conscientização pra conseguir conscientizar o movimento do braço, vou até voltar ali naquela batida do Ita, que eu achei interessante pra vocês entenderam, ó, olha de onde ele veio, ó o braço dele aqui embaixo, ó o outro já cruzando, tá vendo? E agora, ó, como é que fica fácil de ele botar a prancha lá em cima e voltar, voltou meio esticado, jogando o braço esticado pra trás, mas foi bacana, e aí eu pô, tem gira na sua batidinha na espuma, ó lá, protengida, tá um pouquinho curvada, aquela parada de você encurvar um pouco, você tem que controlar o quanto você flexiona o joelho, o quanto você encurva o corpo, ó, né, boa batidinha dele, pai da energia, casa de surfista, né, deu outra, ó, protengida, não, esse aí é o Bruno Salva, irmão, ó, tem uma manobra boa, mas tá afundando o bico, por que que esse bico tá afundando? Excesso de peso, um erro ali na entrada, né, se você entrar melhor nessa manobra, lá, ó, 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 como é que o bico tá entrando, por que você não levanta o bico ali e chuta um pouquinho mais a rabeta nesse momento aqui, ó, tem que tirar o peso da perna da frente e chutar a perna de trás e depois de inverter, se não, e cair na frente da prancha é muito perigoso, cara, presta atenção nisso, ó, uma boa tentativa ali do bzinho, achei um cidadão embaixo ali, preocupante, ó, tentativa ali do Dias, ó, vem protengida, tá ficando de borda, acendo bem na onda, né, protengida, mas era uma batida ali de fundo ali no final da onda, era a melhor opção, e aí vem o senhor Vitor Ortiz, ó, lá deu uma passadinha, muito bom que a onda, muito bom, Bruno Salva, irmão, ali mais um.